O refletor, o coração se está Minha mulher pegue, me pegue, me pegue Foi naquilo que era bem casado E agora eu sou pai Fiquei coenticiando com o mundo Era na tua Foi naquilo que se está sentindo Foi por conta sozinho A raiva da reina tem que ir E agora eu sou namorado Era bem casado, o refletor E no nome de jovem E agora eu sou namorado Eu era bem casado, o refletor não deixou Olha que coisa, eu sou namorado Era casado, e não deixou E agora eu sou namorado Eu era bem casado, mas a mulher Foi no nome seu E essa é nossa E essa é nossa